Vamos falar um pouco dos karts em São Gabriel, as corridas de karts em São Gabriel. Vamos rever com fotografias, Borim vai rever as suas fotos que tirava nas corridas de karts em São Gabriel. Aqui nós vamos encontrar agora na Praça Fernando Abt em São Gabriel, uma corrida de karts. Seria uma corridas de karts. Aqui vocês podem encontrar na Praça Fernando Abt, onde era o antigo Mercado King e a Loja Pernambucana. Muito antiga essa foto. Essa outra foto aqui que mostra a corrida de karts, a etapa de corrida-campeonato brasileiro de karts em São Gabriel. Aqui está a equipe, interessante que patrocinada por Borim Produções e também para Solar e Sink Dance Discoteca. Vocês podem ver que todos os adesivos aqui aparecem, Solar e Sink Dance Discoteca. Aqui os karts se preparando para a etapa da corrida de karts do Rio Grande do Sul, campeonato aqui em São Gabriel. Aqui vocês podem ver que em alta velocidade, os karts na Praça Fernando Abt, a multidão muito grande, que estava o povo, todo mundo lá para ver a corrida de karts em São Gabriel. Lá vocês podem ver no fundo o clube comercial. Aqui mais outra vez, os carrinhos com a corrida em alta velocidade. Lá atrás, o clube comercial. Aqui vocês vão ver outro equipamento. A equipe preparando para a largada dos karts. Vocês veem que tudo patrocinado por Solar e Sink Dance Discoteca. Que aqui era uma danceteria do Borim, que tinha as baladas de sábado à noite. No dia anterior do evento, este no domingo, foi feita uma grande danceteria, balada, em comemoração aos pilotos que chegavam na região. Era Solar e Sink Dance Discoteca do Borim. E no domingo tinha a prova do Skart na Praça, patrocinado por Solar e Sink Dance Discoteca. E é Borim Produções. Muito bem. Aqui nós vimos o Fuquinha da Borim Produções. Fuquinha 65. Aqui também tem o pessoal que o Borim tinha um jipe que participava. Aqui na Praça, Fernando Abt, o pessoal já para a bateria da prova de kart que ia sair. Daqui a pouco ia sair o movimento. Aqui a grande equipe de kart, onde o Borim participa. O Borim já está mais barbudo um pouco ali, naquela parte da fotografia. E aqui veio o kartzinho da equipe da Borim. Os melhores pilotos estavam aqui. Era certo. E patrocinada por Solar e Sink Dance Discoteca. Naquela época era um show. Mais outra foto aqui. O Borim num kartzinho aqui. Era uma corrida espetacular. Mais uma foto aqui na corrida de São Gabriel, na Praça Fernando Abt, em São Gabriel. O público muito grande que comparecia na praça. Mais uma vez, os kartzinhos em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Ok, Borim recordando as fotos antigas no túnel do tempo.